Boa tarde a todos os presentes, boa tarde vereadores, público assistente, blog de João Andrade e portal do Araripe, e todos que nos ouvem através da Pop Brasil FM. Trago aqui esta moção, como foi lida aqui pelo secretário, é uma moção de aplausos para os blocos carnavalesco de Trindade, no qual, segundo ano consecutivo, vem realizando o nosso município, o carnaval. Nós sabemos que nossa cidade já foi vista pela região como um todo e também pelo estado como um grande polo carnavalesco, onde nós recebíamos visitantes de todas as regiões, não só do estado de Pernambuco, mas também de vários estados, e que, segundo o ano consecutivo, a prefeitura não fez o carnaval, não realizou o carnaval, alegando alguns motivos dos quais todos nós já sabemos, e os blocos vieram mais um ano para poder fazer com que essa cultura não se perdesse no nosso município. Então, em nome aqui de todos os blocos, a Farra é Nossa, o Bloco Elite, o Bloco Pirraça, os Doidos Errados e o Esquadrão da Cachaça, quero parabenizar por sempre pensar em manter viva essa cultura que, com certeza, ainda, embora esteja adormecida o nosso município, ainda pode ser resgatada no nosso município. Então, agradecer a todos eles por fazer e pedir a todos os pares a aprovação. Senhor vereador, está em votação a moção de aplausos da vereadora Poliana Sá. Vereador, que for favorável, continue sentado, o que for contrário, fique de pé. Moção aprovada por unanimidade.